Fala galera, vou ensinar a vocês como botar a tela em céu no J5 galera Eu já fiz um vídeo aqui já desmontando ele, já esse lá aqui mesmo Desmontagem, já tirei tudo, como remover a tela, placa e tudo O vídeo estará aqui embaixo da descrição, viu galera Também removendo contra a Google assim, sem PC e com PC Também estará aqui embaixo também na descrição, viu galera Aí vocês vão lá ver a desmontagem completa, arrancando a tela e tudo Aí se vocês verem, vocês voltam pra cá pra colar a tela agora, viu galera Esse daqui já foi removido já, como falei O vídeo está extraindo aqui embaixo na descrição Aí vocês verem lá, beleza Qual a diferença de colar a tela original com tela em céu ou paralela? É que tela paralela e em céu, ela vem muito alta aqui na carcaça Na hora de colar ela, né Aí tem que testar ela com vários fatores e tals Antes de colar realmente ela Se fosse tela original mesmo, galera, ela sentava certinho na carcaça Aí é só passar cola e colar Mas em céu e paralela são altas, né Aí tem que botar a calça aqui embaixo nos botões Botar uma fitinha aqui em cima no sensor, enfim, né Vou ensinar pra vocês aqui agora, beleza? Primeiramente, né Testar a tela, né Esse daqui é em céu, galera Muita gente questiona, né Se a tela em céu é boa, não é Se presta E falo pra vocês que realmente presta, né Aqui não tem condições de colocar uma tela original Esse daqui é uma boa opção Só que tem umas coisas aqui, né Tipo assim A logo aqui da Samsung, ó, né Tá meio borrada aqui Aí pessoas que na minha região não tem condições de botar uma tela original A preço é muito caro também, né Aí a opção mesmo é em céu Ou paralela A paralela é mais barata ainda A pessoa não, bota em céu Aí bota em céu Beleza? Ó Eu tenho que testar a tela se tá funcionando tudo corretamente, né Porque o fundo é só da garantia Se não colar ela, né Tem que testar Ver se não tá tomando toque fantasma, principalmente, né Enfim, né Eu ligo aqui, o J5 Esse canal aqui, galera É dedicado a ajudar vocês aqui, viu Pra quem tá aprendendo ainda Ou então Comprou a tela no Aliexpress E quer botar sozinho Aí Esse procedimento aqui vale pra vocês Vou esperar aqui ligar Ligou, beleza Agora eu vou testar agora o tocho da tela, né Se não tá tomando toque fantasma Eu vou testar aqui, ó No telefone, aí bota asterisco Jogo da velha Zero Asterisco Jogo da velha, né Aí automaticamente vai entrar aqui no Teste aqui mesmo, né Eu vou testar, ó Cor vermelha Tá ok Green, verde, né Beleza Azul Ok também Vibração Tá vibrando Agora a câmera, né Câmera traseira e frontal Pra ver se isso não tá funcionando Aqui, ó A frontal tá boa, né Tá meio ofuscada assim Porque, galera Essa tela, esse J5 já veio com câmera ruim Já da frente Mas de trás Cadê? Aqui, ó Mega câmera de trás Câmera traseira, ó Tá boa também, ó Vocês podem ver Agora o tocho da tela, né O tocho da tela aqui, ó Aqui, você testa ele aqui, ó Se você Você se repara Se tá dando um toque duplo, né Vocês clicam aqui E vai pra baixo aqui, ó Do nada Verifica se tá tudo ok mesmo Aparentemente, galera Tá ok a tela, né Beleza, ó Fez tudo certinho O que eu fiz aqui Beleza, tá ok Ah, esqueci do sensor, galera O sensor vai ter que botar um caos Porque tá aqui, fica alto Tá vendo? A tela em cima fica alta O sensor não vai pegar, tá vendo? É pra ficar branco Não fica verde assim Tá vibrando, ó Aí botando a borrachinha ali, ó Entre esses dois aqui do sensor Aí ele para Uma gambirra que tem que fazer, né Porque a tela em cima paralela É alta demais, né Beleza Testei a tela e tudo Agora eu vou desligar Eu costumo desligar o celular Antes de arrancar a bateria Por questão de segurança mesmo Pronto Desliguei o celular Vibrou Removo a bateria E removo a tela Pra fazer agora os procedimentos Agora veja aqui Se tá alinhado Tudo certinho, ó Tá um pouco alto Botão aqui embaixo, ó Botão de home, né Tá vendo? Botar aqui Aí, ó Fica muito lá embaixo, galera Vou ter que botar um caos aqui No meio, aqui No home Pra ficar justinho, né Quando for colar Depois testar de novo Ver se tá dando Voltar aqui E diminuir o aplicativo Aqui, ó Aqui em cima Vou botar a borrachinha também Fazer logo tudo de uma vez E, galera Também tem telas também Que quando você for comprar Aqui, ó Tá desconectado Aqui em cima Esse daqui é o tocha O principal da tela é o tocha Aqui, ó Uma vez fui botar O Lego, né Eu na correria Fui testar a tela Não tava dando um toque na tela Pensando que a tela veio com defeito Mas quando fui lá atrás aqui Eu tava solto, ó Aí vocês encaixam Se tiver solto Vocês encaixam aqui Tem uma Travinha aqui pra cima, né Aí vocês levantam a travinha E puxam Aí quando for botar Vocês botam, né E trava de volta Aí segura ele aqui, ó Aqui já veio com a feita de proteção Já tá vendo, galera? A feita de proteção Beleza Se não vier com a feita de proteção Vocês pegam a fita capto, né Corta ela E bota aqui, ó Pra não dar contato na carcaça, né Que é metade Pra não dar confusão depois Aí o brilho fica aumentando Apagando Enfim, né Beleza Eu vi aqui A tela tá prestando e tudo Vou botar a calça aqui por baixo, ó No home aqui E uma fita aqui no meio, ó Entre o sensor Pra dar contato Eu pego essa fita aqui Preta mesmo Do calça Dos botões, né Eu uso duas camadas Uma por cima da outra E boto por baixo dele E a borrachinha no sensor aqui, galera Eu uso mesmo Fita de tela, né Que fica nos cantos, né Eu uso um pedacinho Às vezes ele vem De plástico Às vezes vem emborrachado Aí você corta E cola bem aqui no meio, ó Aqui a 417000, né Vou colar o sensorzinho aqui em cima A borrachinha, né Ó Com um pedaço de fita, né Da tela que ela cola, né Você conta só um pedacinho mesmo, galera Só um pedacinho Ó Hoje é 26 Hoje é domingo Gravando um vídeo pra vocês aqui, tá vendo Que eu me importo com vocês Cadê o... Eita, não peguei aqui a pinça Deixa eu pegar aqui a pinça Aqui, ó Eu pego aqui a borrachinha Quando eu cortei a... Tá vendo Vou pegar a cola T7000, né Cola de cola tela mesmo Vou colocar só um pouquinho, galera Tá quebrada aqui Eu compro essa coisa aqui, ó Outra tá meio... Meia judeadinha, né Peraí, muita cola não, galera Só um pouquinho mesmo Ó, entra o meio aqui do sensor, tá vendo Um pouquinho aqui no canto Beleza Deixa eu fechar aqui pra não a cola não secar, galera Tem que fechar... Cadê a tampa aqui, ó Tem que fechar pra não... Secar depois na hora de remover Complicado aqui, ó Entra no meio do buraquinho do sensor, galera, ó Do buraquinho do sensor, ó É complicado Porque tem cola Aí, ó Aí posiciono ele certinho no meio Vou molhar aqui a ponta do... Da pinça Pra não ficar pegando na pinça, né Aí fica subindo junto Aí, ó Aí, galera, ó Vou ficar focando aqui Ó, bem no meio mesmo, ó Tá vendo Se você botar em cima Ela ia ficar... A tela verde lacinou Aí vocês vão escutar áudio A do WhatsApp Fazer ligação A tela vai ficar toda preta Aí vai ser complicado depois, né De tirar tudo de novo Tirar tudo de novo A tela colada já Aí será bem pra vocês aí Complicado demais Mas assim tá perfeito, ó Tá no meio Agora vou botar agora Um calço por baixo do botão home, né Aqui você tem que ter muito cuidado Pra não arrebentar o cabo flex Aqui do botão, né Ó, tá vendo Aqui, ó Tem um buraquinho aqui Pra conseguir botar a pinça, tá vendo Aqui, ó Vocês vão botar a pinça com muito cuidado Levanta ele aqui, ó Cuidado mesmo pra não arrebentar, galera Ó Bem devagarzinho mesmo Ó, levantou Ó, levantou assim, tá vendo Aí vou botar o calço por baixo, né Pra dar contato melhor em cima Beleza, levantei aqui Vou pegar a fitinha aqui, ó Vou tirar ele aqui Vou cortar Dois pedaços Bota embaixo Um em cima do outro E bota embaixo Pra dar uma altura melhor Boa aqui pra ele Eu vou botar no Na tela pra ver se tá Mesmo dando contato, né Se não tá muito frouxo Pra não ficar balançando Aqui, ó Aí bota um em cima do outro Aí com a pinça, né Pego E bota embaixo agora, galera Deixa aqui com muito cuidado Aqui, ó É muito, muito cuidado mesmo Pra não arrebentar o cabo Aqui, eu bota embaixo agora, galera Tá vendo Bota embaixo Beleza Bota o espacinho aqui Tem uma Tem um negocinho ali pra Colocar no buraquinho aqui Beleza Aí, ó Tá vendo Botei o calço por baixo Vou pegar a tela E o botão junto Pra ver se tá dando melhor, né O contato Se não tá dançando Aqui, eu botei no buraquinho Bota aqui no buraco aqui, ó Tá entrando Entrou Aí, ó Vire se tá ok Aqui, ó Eu tenho que botar mais um calço embaixo, galera Porque tá um pouco folgado, ó Vou botar mais dois Acho que não sei se um serve Ou um segundo Pra ficar lá em cima Ficar bem durinho Tá um pouco frouxo, ó A pessoa for botar aqui a mão Na rapidez Pode até trinquear aqui embaixo a tela, ó Os mesmos procedimentos, né Vou botar só um, galera Aqui tem um aqui Aqui, ó Tá vendo Vou botar embaixo Computando os três calços embaixo, né Tem só aqui dois já bastava Mas daqui não Tem que botar mais outro Levantar aqui Aqui, ó Botar por baixo Beleza Beleza, galera Vamos ver se ficou melhor agora Com esse calço aqui aí Esse calço extra Deixa eu botar aqui de novo Passa a passo pra vocês aí, galera Aprender a botar tela em cima e paralela Trabalho da férias, né, galera Mas é assim mesmo Aí, eu contei de volta Vou colocar aqui Beleza Deixa eu ver agora se ficou legal Ah, galera Ficou legal Ó, tá vendo O botão tá lá embaixo, ó Não tá focando Aqui, ó O botão ficou lá embaixo Agora tá bem durinho já, ó Ficou bom Perfeito Aí eu vou ligar a tela De novo Vou colocar aqui, né Vou conectar na placa E agora eu vou ligar o celular, galera Pra testar O botão de voltar O home e o sensor agora, viu Aí também A câmera também, né Às vezes a tela Vem com buraquinho Mas em muito curto Aí quando você for Fazer uma selfie, né Aí fica aquela mancha Preta em volta da foto Tem que evitar isso também, ó Porque é alto também, né Você sabe Vou ligar aqui o celular Ó, o botão de voltar, ó Vou testar aqui o sensor O sensor Olha lá, galera Tá vendo, ó Tem que ficar assim, ó Você bota o ouvido Ele escurece Tá certo, tá vendo É isso mesmo Vou botar aqui A câmera frontal, ó Tem que Olha lá As manchas pretas em cima e embaixo Tem que tirar isso também Beleza Deixa o botão aqui embaixo Não precisa de calça, né Botão de volta Tá pegando, ó Tá prestando normal Tá pegando Pronto Agora é a hora da colagem, né Já testamos tudo e tal Vamos colar a tela Desliga aqui Aqui também Tá com proteção também, ó Com a fita capta Beleza, ó Beleza Aqui também tá com fita capta Tudo seguro já Agora é só colar mesmo Aí eu pego a cola e decolar a tela, né E só colo só na ponta, galera Só nas bordas aqui, ó Se você colar aqui, ó Mais pra frente aqui e tal Aí quando for remover pra fazer um conceito de conector de carga Essas coisas do tipo Aí você vai ter que remover tudo de novo Aí é capaz de trincar a tela Se ela tiver, é boa, né Pra caso de remoção dela Pra trocar o conector de carga Botões Enfim, né Quando chega pro outro conceito Pra fazer outro defeito diferente Aqui pra consertar Ó Não bota bastante cola não Pra cola não espalhar pros cantos Que não for botar a tela Aqui, ó Não bota em cima do botão também Em cima do cabo flex também Pra não danificar também Só na ponta mesmo Na borda mesmo Vou botar muito só embaixo e em cima Porque Tela paralela E incel Pelo amor de Deus, ó Aqui em cima eu boto mais cola Porque aqui em cima é o que fica mais alto, né Por causa dos componentes Que a tela foi feita desse jeito, né Pincel paralela Fica mais alto em cima Então eu vou botar mais cola Quando for botar ela, né Aí dá contato Aí também pra evitar também vazão de luz Aqui, ó Tá colocando muita cola mesmo em cima Que não era recomendável, né Aqui, ó Quando chega na câmera aqui, galera Você bota só um pouquinho Porque quando você for botar, né A cola espalhar e pegar na câmera Aí é complicado demais Aí vocês danificaram a câmera Porque pra remover a cola de câmera assim Isso não tem como Você botou na outra nova Eu for limpar, né Essa cola na câmera Aí fica tudo embaçado A câmera daqui já tá ruim, né Já veio ruim Por causa da quebrou a tela Aí o cara não teve cuidado Sem pressa Não precisa Não precisa correr pra fazer o serviço Serviço de celular, galera É bem complicado Bem delicado mesmo Pronto Pronto Cheguei aqui Dei a volta 360 Completa Aqui, vou limpar aqui O que pegou embaixo, tá vendo A cola desceu lá embaixo Se for colar assim, ó A tela vai pegar embaixo Na hora de remover depois Vai ser mais ruim Aí, ó Removi Só em cima da borda mesmo Aí, galera Como é que ficou Todos os cantos mesmo Só a borda mesmo Agora eu vou botar A tela Por cima Encaixa aqui no buraco Beleza Conecto aqui atrás Beleza Agora encaixa Alinhando perfeitamente, galera A câmera E o sensor Aí embaixo Beleza A cola Tá vendo Ficou alto demais, ó Deixa eu ligar aqui O flash aqui da câmera Olha lá Ficou alto mesmo, ó Vou botar a bateria Pra testar depois, né Agora eu pego Os elásticos, né Passo por baixo primeiro Beleza Agora eu pego O elástico Deu a parte de cima Ó, galera Eu vou Apertar um pouquinho Com muita força Pra cola pegar na tela A cola que eu Colocou em cima, né Olha lá Pegou um pouquinho Vou botar o elástico Por cima Isso daqui Tem que ser muito Com muito cuidado mesmo Pra não Danificar, né Aí Vou pressionar um pouquinho Pra cola pegar Você vai estar com força De danificar a tela Ó Chegou aqui o flash Que eu esqueci Aí, ó Olha lá Tá vendo que a cola pegou É bom que não dá vazão de luz Beleza Nos cantos tá aqui também, ó No canto nem pegou cola Deixa eu ver aqui Aperta só um pouquinho Só pegou só um pouquinho, galera Tem que botar Colar nos cantos também Olha lá, ó Aí pega T7 mil, né Bota nas bodas aqui Empurrando ela pra dentro Aqui, ó É assim mesmo, galera Tem que sujar a mão também Ó Pronto Aí passa com o dedo Dedo mesmo Olha lá, ó A cola pega certinho Tá vendo as bordas Dentro lá da carcaça Da tela Aí, galera Pegou lá dentro, ó Agora faço mesmo No outro lado também aqui, ó Da borda do celular É porque aqui não dá vazão É vazão de luz Aqui, ó Faço assim mesmo, galera Vocês não podem ter nojo Dessa cola aqui, ó É com a limboa rachada Bem resistente mesmo, ó Pronto Vocês limpo com o dedo Tirar o excesso, né Pronto Aí, tá vendo, galera? Desfocar aqui Tá desfocando Aí, tá vendo? Pra não dar vazão de luz Agora eu vou ligar o celular E testar, né Se tá tudo ok mesmo Aí, ligou Certinho Vou esperar que ele ligar, viu Aí, galera, ó Os botões de volta Acho que eu vi Ó, tá vendo? Tá dando contato normal Botão home Botão normal Agora os testes que nós fizemos Que nós testamos direto, né? Olha lá, ó O sensor Cadê o sensor? Olha lá, tá ok O sensor tá ok Agora a câmera frontal Pra ver se não tem aquela mancha preta Ó, não tem, galera Tá vendo? Não tem mancha preta nenhuma Aí, eu vou deixar aqui Só vou deixar a cola secar Beleza? A tela tá ok, galera Tá perfeita Pronto Agora eu vou esperar aqui Mais 4, 5 horas Ou então no dia seguinte Aí Estará pronta Aí, limpou os cantos aqui Quando ficou o resto de cola Tá vendo? Pega um contonete Limpa assim Aí, coloca o isopropílico, né? No contonete Esse espaço se remove Aqui em cima Ficou alto mesmo Tela em céu Se eu botar a liga por cima Que é capaz de Danificar a tela, né? Vai ficar alto mesmo Já falei pro rapaz E é isso aí, galera Depois vê se tem evasão de luz Se tiver Passa aquele mesmo processo Passa a cola E passa o dedo por cima Pra Cobrir o evasão de luz E pronto Vou passar a elástica Vou passar agora o elástico no meio, né? Já testei a tela e tudo Pra pegar a tela Ficar alinhada Na hora de botar Película de vidro Três voltas Porque o elástico já tá Meio ruim Meio flácido, né? Aqui, ó Certinho Fechar aqui, ó Focar o plástico aqui Fechar aqui E pronto, galera Só alegria Colagem feita com sucesso Ficou perfeitinho Tá vendo? E é nóis, galera Pronto, galera Espera aqui Umas sete horas já Tá de noite Agora eu vou remover aqui Os elásticos, né? Já tá Já tá fixo já a cola, né? Beleza Agora eu vou ligar de novo E ver se tá tudo ok mesmo, galera Ver se não danificou alguma coisa Ó, ligou de boa Ver se não tem evasão de luz Não, aqui tem em cima Tá vendo, galera? Evasão de luz Pegou de boa, né? Vou deixar os botões de baixo, né? Mais uma vez E a câmera frontal e o sensor Beleza Ó, galera Tá ok Vamos lá, né? Vibrar Ok Vermelho Verde Sensor Ó Ok Botão de volta tá ok também, ó Câmera frontal Ok Flash do celular Tá ok, galera Tá tudo ok aqui Ficou alto, né? Ficou a manchinha Vocês viram aqui, né? Manchinha bem clara aqui Mas é assim mesmo Por causa da tela que é alta mesmo, né? Tá perfeito, galera E sobre a tela em céu A tela em céu, galera É boa também, ela É muito boa Muito melhor do que a paralela, né? Porque a paralela O brilho dele é um pouco Mais, sei lá Não é muito nítido, né? Já em céu é mais nítido, né? Chega perto da original mesmo Aí, galera Eu vou botar a película de vidro, né? Pra dar mais resistência aqui Eu dou de brinde, né? Com meus clientes, né? A película de vidro, né? Pra não Ó, ficou um pouco alto mesmo Mas é pouca coisa Agora, você tem muito cuidado Pra não pegar aqui Em cima Forçar e quebrar a tela, né? E ficou alto Aí, o botão de baixo tá ok, ó Vocês podem ver A colagem feita com sucesso Vou dar aqui Vou tirar aqui a evasão de luz Porque nem o mesmo processo daqui Dos cantos, ó Botar cola e passar o dedo E já era Limpar E botar também, galera A tampinha nova também Porque a dela tá Tá meio quebrada, né? Aqui, ó Aí já era, galera Beleza? Tá meio quebrada, né? Tá meio quebrada, né? Tá meio quebrada, né? Música